Oi gente, olha com quem eu estou aqui, o Maravilhoso da Metrópolis FM, manda beijo pros meus seguidores. Gente, galera da MC Bandida, Carmela por aqui meus amores, Nath Santiago foi ali resolver a rádio, tá voltando, prazer pra gente, tá brincando, participando, partindo pra ignorância com o MC Bandida, meu amor, adoro. Maravilhosa. E você, manda beijo. Beijo, moçada, MC Bandida, consciência aí na hora de votar, viu? Beijo, beijo. É tudo nosso! Tchau.